E aí E aí E aí Vou uma musiquinha aqui pra me ouvir, sabe? Sabe, produção? Porque o negócio é o seguinte Eu canto essa música de escravo assim, ó Eu sou escrava de vocês Ai, meu Deus, já começou a gravar? Não sei Ai, eu só consigo sentar Ai, senta! Uh, consegui! Ai, que coceira que eu tô no tomar hoje, gente Ai, é que eu tava... Eu demorei um pouquinho Porque eu tava lá no cativeiro Cativeiro não! No galinheiro Isso, galinheiro Ah, eu fui levar comida lá pra... É, pras galinhas! Isso, pras galinhas Ah, oi, gente! Já começou a gravar, eu não vi vocês aí Me desculpa Se vocês quiserem, assim, começar a contar uma continha Contar uma continha de matemática Acho que é assim mesmo que você fala Porque eu repeti, sabe? Eu deixei a escola na terceira série Ai, não importa, porque eu sou rica Gente, rica não precisa disso Eu não sou muito rica ainda Mas eu vou ficar muito rica Quando aqueles afobados me arrumar dinheiro Quer dizer, nada não O negócio é o seguinte, sabe? Quanto é 3 mais 3? 23 Ah, é sempre 23 Ai, eu tô um pouquinho rouca, gente Me desculpa Ai, pronto Tá malheirando Eu tô tomando remédio Tô tomando de pirona Tá, agora é o seguinte Ah, se você caiu aqui de paraquedas Não sabe o que tá acontecendo? Isso aqui é um reality Reality show Onde vai ganhar somente um E todos os outros vão morrer Tá legal Ai, ô produção Você não quer ligar Você quer abrir lá não Que eu tô com nada Ai, eu vou cair Ai, ai, ai Ai, gente, desculpa Eu tô com nada Nossa, cara, você não para de peidar, mano, a noite toda. Ai, cara. Eu guardei quase tempo, tá? Eu sei que você acordou aí. Fica peidando ao redor dos outros. É claro que o meu cozido ontem, não sei. Já tinha? Ah, que... Vem aqui fora. Para, pipolha. Ai, tô acordada. Bom dia também. Fui procurar, Duda. Volta em breve. Beijos, tá bom. Que? Nossa. E se o seu castelo não pegar ela também? Peraí, peraí, peraí. Ah, eu já tinha a sua namorada. Tá bom. Até que foi lá... Eu perdi minha namorada, Superdão Sul. Fui procurar a Duda. Volta em... Ai, por que a Tete tem que fazer isso? Não sabe ler não, menina. Ah, mano. Ela não sabe ler. Ela não sabe escrever. Ela não sabe que em breve... Volta em breve. Em breve, sabe? Essa burra. Beijos. Ah, eu vou atrás da Tete, gente. Tchau. Volta aqui, pipolha. O que? Volta. A Duda. O que? Só que a gente tá se entendendo agora e ela tá... É, mas não é pra ir. Oh, vou parar. PJS? O que significa PJS? Gente, olha o que eu achei aqui. O que? O Robson. Dane-se, o Robson. Vai morrer também. Não vamos focar em animais agora. Eu me lembro de Johnny Johnny. Ah, não. Ah, não, mano. Peraí, mano. Por que a Tete teve que ir atrás da Duda? Ela é burra. Ela foi sozinha até lá. Vai, vai. Acaba se perdendo também. Agora é mais um problema. Ai, caramba. Passou, gente. Ai, cara. Passou tudo mais. Passou. Agora tem que ir atrás da Tete e tem que ir atrás da Duda. Ah, Bida. Sequestrar, salvar duas pessoas. O que você quer que a gente vai ganhar com isso? Nada. Só falta o sequestrador pedir mais dinheiro lá. Caga a Tete. Ou a gente pode ir embora e deixar elas aí. Não. Que maldade. Eu tô brincando. Eu tô falando brincadeira. Eu não vou muito com a cara da Tete não, mas... Ué, você não viu a cara dela? O que é isso? Ah, que barulho? Eita. O que foi isso? Também não sei. Um barulho de telefone? Deve ser nessa com sua cabeça aí. Ai, ai. Ou quando vê a do Thales, do jeito que ele tem tanta coisa no bolso. Olha de novo, cara. Não, eu não tenho mais encontrado aquela menina. Ah, quem? Ah, a louquinha lá. A gente tem que ir atrás das duas agora. Temos que caçar elas por aí. Então, vamos lá. Tá, mas pra qual lado que ela foi? Ah, não sei. Ah, se eu soubesse, né? Vamos caminhar por aí. Ai, eu tô escutando esse barulho ainda. Vamos embora. Vem cá. Vai. Bora por aí. Vai que nessa mata a gente tem que encontrar alguma coisa. Tchau. 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 Abertura Abertura Tete Gorda perdida Que isso menina A pimpulha tem que ser a jazerada aqui né Duda é perdida Tete Já sei como que eu posso encontrar elas Tete Você vai cair dai Thales Vai não Vai Ai, pera Fica aí, eu fui eu, gente Socorro Você é burra, né O tamanho dessa teste também aí Essa teste pesa, tá Olha Olha o que Tá vendo isso aqui? O que é que tem isso aí? Olha, gente Toma a maçã pra você Vai, eu tô Não Coloca aqui Aí você coloca aqui Ah, você vai fazer isso, ó Aí você coloca aqui Ah, eu não tinha água Ah Ai, gente Tô todo brilhado agora Meu cabelo vai demorar pra secar Ah, também é também Ah, isso é um catarro aqui em mim Também, quando a gente tem esse tamanho A gente tem esse tamanho da teste Eu tenho certeza Olha o tamanho da teste Nossa, a gente tem esse tamanho de teste tudo Olha só o cabelo, tá Pra mim, uma teste Mas você sabe que é verdade Você tem olho bonito Você tem olho azul Mas você tem olho azul? Não, não Rosa Não, é É rosa Ah, tá Entendi Você também tem olho azul, hein Olha, nós dois temos olhos azuis Sim A gente é do grupo do olho azul Ele não Ele não Ele é feio Imagina o nosso filho como é que ia ser bonito Quê? Né? Hã? Thales A gente olha azul Juniorzinho Juniorzinho Isso, Juniorzinho Thales A Duda Vamos procurar a Duda Duda Duda, cadê a Duda? Eu não é cachorro não, tá? Eu vou falar tudo pra ela depois Mas eu quero voltar pra casa Eu tô com medo de barriga Vamos logo pra casa Vamos procurar eles A gente tá perto de casa Jatinha, Jatinha O quê? Posso colocar essa sala nas suas costas e montado em você? Que jamais de cabelo Não, a única burra daqui é você Você é um jegue, né? Você é uma jamanta quadrada Burra E a jamanta redonda? Não, eu vou deixar vocês dois Existe Ah, tá Fora do Minecraft Aí você vai viajar O que é Minecraft? É um jogo quadrado É Minecraft Sabia? Ah, vamos voltar pra casa logo Vai, porque Não, eu não jogo essas coisas Eu só jogo T-Night, sabe? Ai, casa, 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 casa Tá, tá Por que isso que é que A gente não chega em casa? Você fica correndo Eu tô com dor de barriga Tá, e adianta A gente não tem banheiro Eu tô tomado Tchau, tchau Ai, meu Deus do céu Ah, deu Tinha que ser o Thales mesmo, né? Hoje eu tinha Ele é sempre assim É, ele é sempre assim Isso é normal dele Isso aí é o Thales Então, vem cá, rapidinho Pera aí Como é que é a dor de barriga? Ai, que fedor Ah, também não sei A gente pensou que ele tinha pagado pra ela Mas, né Não foi pago não Bate aí, bate aí Toma água Pronto, já tem banho no menino Lá do dentro Eu agora quero dormir Aí fica aí Gente Ah, não Tá amaldiçoado Tem mais placa Pera aí, deixa eu ler Cheiro de merda Sai Deixa eu ler Odita Odita Meu dinheiro Quero logo Mano, quem faz Essa placa aqui é o quê? Esse sequestrado é o quê? Caso Pera aí Ele tá falando da Teté Se encontrar a Teté Ele vai sequestrar também Beijos de luz Não, mas ela falou Fumiga Mas Teté não é minha Ah, vim por ele Você entendeu Para de ser chato Vai Acho que essa placa é pro Jotinho Ah, pra todo mundo Não, olha aqui Beijos de luz Como é que ela dá beijo de luz? Sei lá, mano Pega uma tocha e bota na boca Beija Não sei Gente, vocês não estão entendendo não Isso aqui não tá virando Peguei uma tocha Isso não tá virando brincadeira Vocês já perceberam que A Duda já foi sequestrada E agora esse sequestrado Passou pra avisar Tá atrás do dinheiro dele E agora passou pra avisar Assim Sai de cima dela O que você tá fazendo? Ai Ai, presta atenção Mas olha aqui Olha só Vamos falar o que eu te falei Vamos fazer o que eu te falei Lembra daquele plano que eu tinha? De você pedir uma orelha da Teté Pra saber se ela tá bem, Odão Não A Teté não foi sequestrada ainda Então a gente tem que achar ela Eu acho A gente tem que achar a Teté E tem que depois Atrás da do Então a gente tem que Concentrar nisso aqui Não basta de brincadeira com isso Odita É pra ser onde tá É porque a pessoa que escrever é burra Entendeu? Até você escrever é meio ó Nossa Duvido Pera aí Vem cá Vem cá Escreve aí Tá Você quer que escreva o que? Tá Escreve Como é que é escrever de verdade? Acho que eu tô ficando doente Que isso? Tá bem? Não Escreve água Água Tá Quero só ver se você vai saber escrever mesmo U Ai, ai Dez mil anos pra escrever Pronto Terminei Deixa eu ver H H Tá sabendo legal, hein Só letra Gente Talvez, pera aí Só letra Carro 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 Que que é só letra? É você falar as letras que tem na palavra Pronto Fala com as letras que tem na carro Quantidade de letras Cedilha Quê? A H R O Salles, Salles, Salles Ó, o seu olhar ali colocou ovo Ai, deixa eu vou cozinhar pra nós Com ovo Tem uma porra Você põe a ovelha Aí, ó Nossa, quanto ovo Não, que a Jenny não botou Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Ah, não, não Top Ah, não Ó, guarda ele aqui, ó Guarda ele aqui, ó Vocês perceberam que Quanto menos pessoas tem na saída Mais bichos voltados a Roma? O que, gente? Gente, não, peraí, peraí, peraí Ou da Carrie Jane Não tem nenhum lugar pra cortar esses bichos A gente vai levar os bichos juntos, não vai, não? Vai Aí, consegue a gente colocar no barco Aí, não sabe nem como é que sai disso aqui Imagina como é que vai levar bicho Eu sei, velho, não Tem um mar e não Ah, é só assim, sim Beleza, é só assim Cali, vamos postar uma corrida? Olha só, a gente tem que focar Gente, vamos focar Tem duas pessoas desaparecidas E vocês estão pensando em apostar a corrida? Mas relaxa Elas vão aparecer Ah, vai sim Eu vou falar tudo pra Duda Você tá aí deixando ela morrer Não Aí ela vai terminar com você E você vai ficar sozinho aí Mas vamos amanhã Porque tá de noite Então vai todo mundo dormir Pra descansar Tanta cadeira, gente Tanta cadeira, sim Não sei, mano Ela tira da cadeiraria Não sei Vou quebrar essa placa Cadeiraria? É Não sei de onde é que ela tira, não Vamos dormir Ai Não sei de onde é que ela tira, não sei